E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Me perdoe a voz aí que tá um pouco prejudicada, né? Tô meio gripado aí. Mas não poderia deixar passar em branco esse unboxing de hoje. Hoje dia 20 de dezembro de 2017, um presentinho de Natal aí antecipado. Aqui temos uma Smartband da Xiaomi, a Mi Band 2, a queridinha de todo mundo aí, né? Essa Smartband foi comprada no dia 7 de setembro, ok? E foi postada dia 22 de setembro, 22 do 9. E chegou hoje dia 20 do 12. Então quase completando 90 dias corridos aí de postada. Paguei por ela 63 reais e 43 centavos, já com o seguro e com o frete naqueles cupons loucos que a gente tava tendo aí. Paguei um preço bom. E essa Smartband aqui veio pra revenda, tá? Vamos abrir aqui, como vocês podem ver, a PostNL, tá? A Holanda. Galera, muita gente, o tempo todo, me perguntando sobre frete, qual tá bom, qual tá ruim, qual que tá vindo rápido, qual que tá vindo devagar. Todos estão muito ruins, todos, sem exceção. Mas não é culpa do frete da transportadora, e sim da greve da Receita Federal. Enquanto a greve não terminar, as coisas não vão voltar ao normal, tá? Então deixa eu abrir aqui pra vocês agora. Eu tenho vários produtos, smartphones, smartwatch, película, case, várias coisas, várias coisas paradas na alfândega que não deram entrada. Então o rastreio não atualiza. Você acha que não chegou no Brasil e de fato já chegou. Que tá só aguardando lá a greve terminar pra dar entrada no país, ok? Vamos abrir aqui a caixinha. Tá aqui a tão famosa, tão requisitada, tão queridinha, a Smartband da Xiaomi. Aqui vem somente o carregador, na verdade só o cabo, né? É pra você conectar aqui esse plugzinho e carregar aqui na tomada, onde você tiver uma fonte pra conectar. Aqui temos também, na caixinha, o manual. Ok? Tudo em chinês, de sempre. Aqui temos um QR Code que é pra download do aplicativo, que você faz o monitoramento das suas atividades físicas, que é específico da Mi Band. E aqui ela não vai ligar, porque 90 dias no transporte ela não vai vir com carga, né? Então aqui ela vem com a pulseirinha padrão preta. Tem pulseiras de todos os tipos e cores que você possa imaginar pra essa Smartband. Basta você acessar o link aí. Vou deixar alguns links pra vocês aí na descrição do vídeo. Não só da Smartband, da Xiaomi, pra você comprar através do meu link que tá me ajudando lá. Como também de algumas pulseiras. Vermelha, branca, colorida, de aço. Vou deixar vários links aí pra vocês, que você comprando através desses links vai tá me ajudando lá, tá? Vou deixar também pra vocês aí na descrição do vídeo o link do meu canal no Telegram, onde eu divulgo todos os dias cupons e promoções que eu recebo das lojas, tanto da Gearbest e quanto da Banggood também, minha mais nova parceira aí, tá? Vou deixar o link também do nosso grupo no Facebook, que é o grupo Tops da China, que eu tenho parceria com o Vander, do canal Tops da China. Todos os links aí pra vocês, tá? Qualquer dúvida, qualquer pergunta, já sabem aí, é só deixar nos comentários, que na medida do possível eu vou respondendo a todos, tá bom? Um boxzinho rápido, simples, mas tradicionalíssimo aí a Mi Band. Só pra dizer pra vocês que não tá de todo parado, a gente mal ou bem tá recebendo uma coisa ou outra aí, vez ou outra. Ok? Importante também, né, galera, sem ser tributado, recebi em casa direto, tá? Não paguei taxa nenhuma. As pessoas ainda têm muito medo de serem tributadas em acessórios, produtos pequenos, assim. Mas podem ficar tranquilos que passa direto, tá? Muito obrigado aí a todos, mais uma vez pela audiência e pela ajuda de sempre. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Valeu!